Está marcada para novembro a 5ª Conferência Nacional do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia. A meta é, com a ajuda da população, criar políticas públicas para garantir que todos tenham acesso à alimentação adequada. O tema foi discutido hoje em uma reunião do Conselho aqui em Brasília. Os impactos da economia sobre as políticas sociais e de segurança alimentar e nutricional foram tema da reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrusa Nanias, falou na abertura do evento. Segundo ele, um dos objetivos do governo é garantir boas condições para manter os jovens no campo trabalhando na agricultura familiar. É importante nós estancarmos, trabalharmos com todo o empenho para garantirmos que as nossas crianças, que os nossos jovens permaneçam no campo com uma vida produtiva. E aí, além da produção, é fundamental outras possibilidades. A educação, as possibilidades do PROMERA, do PRONATER, a questão da cultura, do lazer, da atividade esportiva. Criarmos nos espaços da agricultura familiar e dos assentamentos espaços de vida. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, também participou da abertura da reunião. No discurso, o ministro Miguel Rosseto afirmou que o objetivo do governo é combinar o crescimento econômico com distribuição de renda e espera a participação da sociedade na construção das políticas públicas de segurança alimentar no país. Combinar crescimento econômico com distribuição de renda, crescimento econômico com inclusão social, distribuição de renda social com distribuição de renda regional, inclusão social com inclusão regional e territorial. Nós queremos, em 2015, radicalizar a participação social e popular no nosso país e que esta mensagem fique absolutamente clara. É com a participação nas conferências que a sociedade ajuda a criar políticas sociais. As conferências municipais, regionais e estaduais acontecem até o dia 15 de agosto. E a 5ª Conferência Nacional do Conselho está prevista para 3 a 6 de novembro. O tema deste ano é comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar. Todos os detalhes na internet.